E aí galera, beleza? Eu sou o JK, vim aqui para agradecer aos mil inscritos do nosso canal no YouTube. Fazer com que vocês se inscrevam no nosso canal faz com que eu fique bastante grato, porque eu estou cumprindo com a minha missão, que é divulgar e difundir a agricultura da abundância para todos. Segundo o Ernest, ele fala que todo ser vivo é movido pelo prazer interno de cumprir com a sua missão aqui na terra. Então essa é a minha missão e vocês seguindo a gente, compartilhando, curtindo o nosso canal, faz com que eu fique extremamente grato, porque vocês estão auxiliando a que eu possa cumprir com a minha missão. Então um forte abraço, quem está acompanhando a gente aí, continue acompanhando, que vamos ter mais vídeos mostrando os nossos projetos, mostrando mais sobre a agricultura floresta, a agricultura centrópica, a agricultura da abundância. E é só se inscrever aí no nosso canal, dar um like e vamos, vamos, que tem muita coisa ainda pela frente para mostrar para vocês. E para comemorar, eu estou deixando de presente para você um e-book totalmente grátis e exclusivo sobre os 10 passos da agricultura da abundância. O link está aqui abaixo e é só clicar no link e se inscrever, que você vai chegar no seu e-mail, o e-book com os 10 passos. E fique de olho na sua caixa de spam, porque por eventualidade cair na caixa de spam, é só acessar lá, que vai estar lá o e-book para você aprender mais e vir junto com a gente na agricultura da abundância. Um forte abraço, eu sou o JK, valeu!